Olá, bom dia. Já estamos no ar com o governo agora. O ensino médio no Brasil registrou crescimento histórico no ano passado. Resultados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, apontam evolução no rendimento escolar e no desempenho do ensino médio após 4 anos de estabilidade. O aumento no indicador se deve à melhora nas taxas de aprovação e nos resultados da avaliação da educação básica, o SAEB. Já o ensino fundamental teve leve crescimento. O IDEB foi criado em 2007 para monitorar o desempenho da educação no Brasil e reúne, em um só indicador, os resultados do fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. Trabalhadores nascidos em setembro já podem sacar, a partir de hoje, o abono salarial 2020-2021. O pagamento é para aqueles que ainda não receberam por meio de crédito em conta. A repórter Cláudia Boiunga traz os detalhes para a gente. Recebem, a partir de hoje, o abono salarial 734 mil trabalhadores nascidos em setembro que ainda não tiveram o benefício creditado em conta. O valor do abono varia de R$ 88 a R$ 1.045 e é calculado de acordo com o número de meses trabalhados no ano base 2019. Os saques dos valores podem ser feitos nos terminais de autoatendimento da Caixa, em unidades lotéricas e em agências da Caixa Econômica Federal. Tem direito ao abono salarial trabalhadores inscritos há pelo menos 5 anos no PIS que trabalharam formalmente em 2019 com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Para saber se você tem direito ao abono salarial ou descobrir o valor desse benefício, basta entrar no site da Caixa, no endereço caixa.gov.br barra abono salarial ou entrar no aplicativo da Caixa. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga, para o governo agora. O governo federal vai dar todo o apoio necessário para conter os incêndios florestais que atingem o Mato Grosso do Sul, especialmente a região do Pantanal. Nesta segunda-feira, foi reconhecida a situação de emergência no Estado. Com a medida, recursos federais vão ser transferidos de imediato para que a situação seja controlada o mais rápido possível. Com o reconhecimento da situação de emergência em 79 cidades do Mato Grosso do Sul, o governo do Estado vai poder receber recursos da União para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas públicas danificadas. O Estado apresentará planos de trabalho para a locação de aeronaves, compra de insumos para o corpo de bombeiros, para os brigadistas, contratação de hospedagem, contratação de alimentação para os trabalhadores do fogo, enfim, tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que for necessário para vencermos esse desafio. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Matar, que busca os responsáveis pelas queimadas na região. A investigação ocorreu com o auxílio de satélites, de imagens de satélites, que foram analisadas por nós, por servidores da Polícia Federal, e indicaram que em cinco fazendas, que são localizadas em regiões inóspitas do Pantanal, bem no interior do Pantanal, houveram focos de incêndio, o início dos focos dos incêndios, o que pode indicar que o incêndio foi colocado de forma dolosa para que se consuma a mata nativa e depois possam ser colocadas pastagens de gado no local. O fogo já atingiu mais de 25 mil hectares do bioma pantaneiro, atingindo áreas de preservação permanentes e os limites do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e da Serra do Amular. As Forças Armadas atuam desde 25 de julho no combate aos incêndios no Pantanal. Em 20 meses, o governo federal atingiu a marca dos 900 serviços digitalizados, uma economia de 2 bilhões de reais para os cofres públicos. Um exemplo disso é a carteira de trabalho digital, que desde o início do ano passado já teve mais de 200 milhões de acessos, que foram feitos pelo aplicativo e também pelo portal gov.br. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!